TV Norte Rondônia divulga sua nova grade de programação. Na manhã desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a TV Norte, afiliado do SBT em Rondônia, divulgou em suas redes sociais a sua nova grade de programação. O programa Super Manhã mostrará todos os acontecimentos do Estado em tempo real, entreterimento envolvente e as reportagens investigantes. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira ao vivo, a partir das seis da manhã, horário do Amazonas. De segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, horário do Amazonas e ao vivo, o programa Povo na TV será a voz do povo rondoniense nas comunidades da região. Vai trazer os debates mais acalorados e histórias inspiradoras. Às 18h45, horário do Amazonas, de segunda a sexta-feira e ao vivo, tem o Tá Na Hora, trazendo as principais notícias do Estado, com reportagens especiais e bate-papos exclusivos, com análise dos principais fatos de Rondônia e região. E aos sábados, vai ter muitas risadas de toda a família, com entretenimento, música ao vivo, brindes, fofocas e quadros emocionantes, com o programa Agora é Sábado, que vai ao ar a partir das 11 da manhã, horário do Amazonas. Ainda não foi definido os apresentadores de cada atração e a nova grade de programação da TV Norte Rondônia vai estrear agora, nesse mês de março. Assim que acabar fevereiro, vai estrear em março. Então, estão aí as informações da TV Norte Rondônia. Parabéns aí a todo o Grupo Norte Comunicação, que está investindo bastante em suas emissoras espalhadas pelo Norte. Parabéns aí a todo o Grupo Norte Comunicação, aos apresentadores, aos repórteres, todo mundo que faz parte da TV Norte Rondônia e de outras TV Nortes aí pelo Norte, tá certo? Então, está aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Se você quiser ler e ver essa reportagem, você pode ir nas nossas redes sociais, arroba Fala Mais Online.